Eu que andava nessa escuridão, De repente foi me acontecer. Me roubou o sol e a solidão, Me mostrou o que eu temia a ver, Sem pedir licença nem perdão, Veio louca pra me enlouquecer. Vou dormir querendo despertar, Pra depois de novo conviver, Com essa luz que veio me habitar, Com esse fogo que me faz arder, Me dá medo e vem me encorajar, Fatalmente me fará sofrer. Ando escravo da alegria, Hoje em dia minha gente, Isso não é normal. Seu amor é fantasia, Eu me encontro ultimamente, Em pleno carnaval. Ando escravo da alegria, Hoje em dia minha gente, Isso não é normal. Seu amor é fantasia, Eu me encontro ultimamente, E em pleno carnaval. Vou dormir querendo despertar, Pra depois de novo conviver, Com essa luz que veio me habitar, Com esse fogo que me faz arder, Me dá medo e vem me encorajar, Fatalmente me fará sofrer. Ando escravo da alegria, Hoje em dia minha gente, Isso não é normal. Seu amor é fantasia, Eu me encontro ultimamente, Trilhe no carnaval. Lá 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 lá, Lá 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 lá, É lá 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 lá. Amém.